Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim mais cedo, né? Do meu horário de costume, geralmente no sábado eu venho mais tarde, né? Mas gente, eu fiquei de gravar semana passada, mas assim, a festa foi lá na casa da minha avó e eu fiquei ajudando a encher bexiga, gente, sim, a gente enche bexiga porque minha avó gosta. Então eu fiquei enchendo bexiga lá com aquele negócio que enche porque eu não tenho pulmão pra ficar enchendo bexiga, gente, sinceramente. E assim, eu só enchia e dava pra menina lá, ela amarrava. Eu tenho agonia, gente, de encher bexiga assim, sabe? Eu acho que ela vai estourar na minha cara, mas assim, enfim, meu celular também tava descarregado, eu ia gravar, aí eu vi que o celular tava descarregado, deu tudo assim certo, entendeu? Aí por isso não gravei, vim gravar hoje. Gente, olha, passei o filtro solar, tá? Acabei de passar o filtro solar sem cor. Passei vitamina C, inclusive quero fazer um vídeo mostrando que eu tô usando, né? Teve uma menina aí que falou pra eu fazer os favoritos, aí que eu tava usando, e eu vou fazer. Tá, gente? Deixa eu só me organizar, talvez. Não vou nem falar quando eu vou fazer, tá? Porque assim, às vezes não dá, eu, né, não quero prometer nada. Então, gente, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse produto aqui, que eu comprei lá na Sephora, que eu não tinha mostrado pra vocês, que é da Hair Beauty, ele é tipo, gente, não vou chamar isso de corretivo, porque assim, a cobertura dele é fraquíssima, tá? Porém, ele faz uma boa diferença na pele. Olha o aplicador dele, ó. O aplicador dele, gente, ele é de metal. E quando você encosta na pele, você sente um geladinho assim, maravilhoso, super refrescante. Eu vou usar ele, tá? Então, assim, vai ser produtos da Sephora, misturado com produto de perfumaria e produto da 25 e da Shein também. Tudo junto, tá? Então, assim, tô usando essa esponjinha, gente, que, olha, eu também não mostrei pra vocês, eu comprei numa perfumaria, tá usada, já tô usando, que ela é da... É da Rubikissis, gente, é. Mas, olha, eu comprei só por causa desse negócio aqui, que eu tenho umas três desse modelo, e aí eu comprei aqui, frescura, né, gente? Mas, às vezes, eu fico meio fresca mesmo, entendeu? Às vezes, eu dou uma de fresca mesmo, né? Meio fútil. Assumo, às vezes, eu sou meio fútil mesmo, certo? Então, gente, vamos começar. Então, ó, vou começar com esse corretivo da Hair Beauty. Ele é a cor mais clara, gente, é a cor número um, a light, tá? Então, ó... Ele não é um corretivo, gente, ele não tem textura de corretivo, eu não considero um corretivo, tá? E outra, é... Ele vem... Pouco produto quando se aplica. Se você quer aplicar de um lado, você não vai conseguir aplicar do outro com o mesmo... Com o mesmo tanto. Mas, assim... Compraria de novo? Não sei. Ainda não tenho uma opinião formada, gente, olha. Então, ó... Ele é uma coisa super sutil. É pra aquela pessoa que quer uma maquiagem super nada, como, às vezes, eu gosto mesmo. Então, assim, se for pensar nesse ponto, eu compraria. Não é maquiagem nada, gente. Quem tem olheira muito profunda, muito escura, não vai gostar. E você pode usar camadas dele também, tá? Você pode... Aplicar... Mais camadas que ele suporta, tá? Olha, gente. Então, às vezes, quando eu não quero fazer nada na minha pele, Quando eu não quero maquiar, eu passo só ele e um pó. Olha, gente. Ele é assim. E ele custa bem carinho, tá? Ele não custa... Ele não custa baratinho, não. Vou aplicar só o restinho aqui na pálpebra. Que eu vou usar uma sombra da Larissa Manoela. Que eu não testei ainda. Bom, gente. Aí, de pó, né? Aquele lá da Shein. Que, olha. Vou comprar, com certeza, outro. Olha como ele já tá. Agora, ele dá pra ver o buraco, ó. Agora... Dá pra ver o buraco. E ele tem espelho. Isso é ótimo. E ele dá um blur, assim, gente, na pele. As maquiagens da Shein, gente, estão muito bem faladas. Muito bem faladas. Ai, eu esqueci, gente. Aqui desse lado, eu tô com uma espinha. Inclusive, vai ser até bom que eu vou mostrar pra vocês. Essa... Caneta aqui, da Dermage, que eu comprei, que ela é secativa, tá? Ó. Aí, você vem... Passa na espinha. Ela tá secando já. Mas ela é muito boa. Eu adoro. Tô adorando esse pó, gente. Tô adorando esse pó. Ele é branco, tá? Ele é meio... Ó, vocês estão vendo que eles são uns coloridinhos, né? Assim, pra pele... Negras... Eu não sei, gente. Se ele vai... Ficar esbranquiçado, acinzentado. Eu não sei mesmo, tá? Não pesquisei também. Então, assim, se vocês quiserem deixar nos comentários... Se vocês têm esse pó aí, pra ajudar as outras meninas também. Vai ser bom, tá? De contorno. Não tenho nenhum contorno novo. Então, eu vou usar o da Fenty. Da Rihanna. Na cor... Coconut. Essa aqui. Eu sou suspeita, gente. Eu amo os produtos da Rihanna. Eu amo os produtos da Rihanna. Então, assim... Muita gente fala mal, né? Esse pincel também. Comprei numa... No chinesinho aqui. No chinesinho aqui perto. É muito bom. Eu voltei a usar o Minoxidil, né? Que eu te falei pra vocês que eu tinha parado. Tá começando a me nascer cabelo aqui na testa, gente. Ó, esse cabelo aqui, ó. Esse cabelo, eu não tinha. Cadê a esponjinha, gente? Essa pele tão elaborada que eu faço, né, gente? Vocês nem aguentam mais, né, amor? Fazer o quê? É a pele que eu uso, né? Eu não gosto de base. Então... A gente faz o que usa, né? Esse pincel pra contornar a nariz também é ótimo. Ele é da Macrylan Profissional 125. Encaixa perfeitamente. Aqui. Bom, gente, então... Vou usar agora o... Vou usar o iluminador da Hair Beauty também, que eu tô amando. Que é o Exilirated. Eu pego ele com a mão mesmo, tô pegando ele com a mão. Que eu acho que ele ficou mais natural com a mão. Ó, ele tem um brilho, gente. Ele tem um brilho. Esse é meu favorito já, tá? Esse aqui... Vocês já podem considerar como meu favorito aí dos últimos tempos. Porque, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Certo? Então... Agora, gente, o primeiro testado de hoje vai ser esse blush da Bruna Tavares. O Camélia, tá? Que eu comprei lá, ó. Ele tá intacto. Vamos passar a mão. Ó, a pigmentação dele é assim. Vamos ver, né? Ai, que bom que ele não fica chinelada. Gostei, gente, olha. Bem bonita a cor. Gostei. Bonito. Dá uma... Uma vivada, assim, né? Bom, aí... Tem um que eu não mostrei, que eu prometi pra menina que eu ia mostrar. Olha, gente, esse aqui eu comprei, eu não mostrei pra vocês. Mas, assim, ele não tem cor. Ele é... Um gloss. Sem cor. Ó. Ele é da Vivai, número 1, tá? Mas ele é uma graça, gente. Ele é bom pra hidratar, tá? Ele hidrata bastante o lábio. Então, assim... Né? Então, agora, quero usar essa sombra da Larissa Manoela, a Fênix. Que eu paguei uma bagatela de 5 reais. Né? Ela era 40. Olha, assim. Também não usei. Aí, não tive nem tempo de usar, gente. Eu nem passei. Eu só fiz skincare mesmo e olha lá. Ó. Então, vamos ver. Passar com o dedo mesmo. Vamos ver se ela vai ficar boa, né? Super fácil de espalhar, gente. Mais fácil que em pó. Adorei essa sombra, hein? Nossa. Eu não pensei que eu ia gostar. Eu tava achando... Eu tava achando que eu não ia gostar. Nossa, gente. Ela é super fácil de passar. Mais que pó. Ela parece que meio que te ajuda, assim, sabe? Ó. Não ficou quase nada no dedo. Ela meio que te ajuda a passar. Pra quem é meio assim de maquiagem igual eu, vai amar. Vocês chegaram a ver, gente? Alguma promoção lá na Riachuelo? Eu confundi algumas coisas que eu comprei na C&A com a coisa da Riachuelo, né? Aquela colônia da Branca de Neve. Comprei na C&A, gente. Eu não tô passando muita sombra, até porque eu tô com extensão de cílio. Então, é que você já tá meio maquiada, né, gente? Então, assim... Eu que não tô querendo muito me maquiar... Pra mim, isso aqui já é até muito. Ó. Nossa, amei. Amei, gente. Dá um... Dá um, assim... Dá um ar meio bronzeado. Amei. Super aprovada, viu? Pra... Pra... Ó, eu tinha muita dúvida dessa sombra. Achei que ela ia ficar muito, muito pá. Não ficou. Ficou super natural. Dá super pra usar de dia. Uma surpresa boa essa. Uma surpresa boa, gente. Gostei, viu? Vou tirar esse... Gloss. E eu vou... Vou... Fazer só um contorninho aqui na boca. Eu quero usar aquele batom lá do morango. Eu tenho dois, né? Ó, eu tenho esse... Que é da Vivai. Que é muito bom. E tem esse que eu falei... Que eu mostrei pra vocês, mas eu não usei. Não usei mesmo, tá? Nenhuma vez. Então, assim, vamos ver. Ele é da Miss Betty. Ah, ele tira aqui, ó. Ele tira. Vamos ver. E aí... Bonita a cor, gente, ele é meio acinzentado, ele é um pouco acinzentado. Super fácil de passar, e olha, eu não conhecia essa marca, foi uma marca assim que eu não conhecia, gente, Miss Betty, ó, é super fofo, gente, olha que fofinho, foi naquela loja que eu não indiquei, entendeu? Aquela loja que eu não indiquei, mas assim, pelo menos, gente, gastei meu dinheiro bem. Olha, adorei essa maquiagem, não vou fazer delineado nem nada, eu tenho dois delineadores em glitter aqui, ó, mas não vou usar, gente, até porque é de dia, né, né, gente? E olha, dá pra usar isso como sombra também, ó. Se você tem um delineador líquido aí, que você não usa, pode usar como sombra também, ó, você aplica umas duas ou três camadas, ó, já dá um brilhinho assim, certo, gente? Então, essa foi a make de hoje, gostei, gostei de tudo, o batom, peraí, o batom dá uma grudadinha, gente, me irrita um pouco isso, ó, dá uma grudadinha, eu gosto quando ele fica mate e não gruda, entendeu? Esse aqui tá dando uma grudadinha, tá? Então, assim, se passar um gloss por cima, vai ficar ótimo. Não vou passar porque acho que ficou bom assim, mas assim, dá pra passar um pó, entendeu? Você pega um pó translúcido. Agora sim. Agora não tá grudando mais. Pronto, gente, agora não tá grudando mais, tá vendo? Já arrumei, ó. Já arrumei. Acho que pode ser pó compacto também, né? Mas ele vai dar uma clareada também no batom, deu uma leve clareadinha, mas eu gostei mesmo assim do efeito, pelo menos não fica grudando, tá, gente? Então, foi isso, depois eu vou gravar o favoritos pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, podem comprar essa sombra que foi, acho que foi, o que eu mais gostei foi a sombra, que eu tava com mais dúvida, foi o que eu mais gostei. Olha, gente, ficou muito bom. Vou viciar nessa sombra. O blush eu gostei também. O blush eu gostei. Bem bonita essa cor, gente, camélia. Gostei, gente, muito bom. Ai, adorei, gente, adorei tudo. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo sábado pra vocês, um ótimo fim de semana, aproveitem bastante, tá, que logo mais eu tô aí de volta, tá bom? Beijos, gente, até o próximo, tchau. Tchau.